Isso aí. E aí, galera? Tamo aqui com mais um vídeo de Damned. E tamo aqui com quem, Siren? Com o Vinícius Scorpion, com o Vinícius Vicky e com o PQD André, que é o André. Exatamente. Isso aí. Olá! Olá, como vai você? Gente, como é que eu passo na porta? Outra coisa agora. Cadê todo mundo? Dessa vez eu que tô de monstro. Eu que vou dar o cagaço nos outros. Para de colar tela, Siren. Não vale colar tela. Vai ter que colocar um blançol, hein? Com esse monstro que eu tô aqui, eu tenho que, tipo, assombrar algumas coisas pra eu poder aparecer em algum lugar. São 10 objetos, né, Viking? Que eu preciso assombrar? Mas me fala uma coisa. Como é que a gente percebe as coisas que estão assombrando? Não. Com esse monstro é o seguinte. A hora que você passa do lado e o negócio tá assombrando, vai aparecer uma estátua de anjo. Isso, exatamente. Só que eu sou uma estátua de anjo também. Então você nunca vai saber se é ele ou se é uma estátua do negócio que você passou. Tem um negócio branco ali. É um manequim? Não, é uma das estátuas. Ai, gente! Ai, eu... Ai... Deixa ela lá, deixa ela subir. Se ela se mexer, você me avisa. Eu tô aqui com você. Onde você vai, eu tô dando até meio pra baixo. Tem um manequim branco. É um manequim branco ali. Ai, meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. Eu quero colar a tela, gente. Ali, ó. Olha o manequim. Ai, meu Deus, velho! Ah! Ah! Vem cá! Vem, meu Deus! Me ajuda! Vira-te. Peraí, quem que é esse? Quem que é o Magrela aqui? É eu, eu. Beleza, os ovinistas... Ah... Morreu. Mano! Ai, ai, tá surgindo uma estátua. Abriram, abriu! Abre logo, velho! E essa estátua tá meio sombria, que tá me dando agonia. Eu não tô curtindo ela, não, velho. Mas correndo. Mas tem... Olha sempre dentro dos relógios, mano. Tá, vamos em outra sala, vamos voltar. Eu tô aqui com o cara de roupa azul. Vai spawnar, ele vai spawnar. Ai, ai, ai. Tem um cara aqui. Ele vai spawnar. Parou. Olha aqui! Aonde, gente? Ai! Aonde está que eu não vi? Corre, filha da puta! Corre! Corre, filha da puta! O cara que morreu! Filha da puta, ele ficou cansado, seu gordo. Não, você era um padre. Era só você mostrar a Bíblia pra ele. Tira. É sério mesmo? Nossa! Não, é zoeira. Eu tô cheio de nós. Eu posso pular a sua tela agora? Agora você pode pular a minha tela. Ai, meu Deus! Fala a tela e fala pra gente onde ele tá. Não posso. Só isso. Só isso. Corre! Meu Deus, não fica aí não, velho. Corre, mano. Sai daí, vocês dois. É muito mais legal ser o monstro. Depende do monstro. Ele nem viu você. Mano, você passou por eles, Dad. Eu passei? Passou pelos dois, mano. Não passou não, ele não viu a gente. Ele chegou aqui antes da estava, porra. Ele chegou aqui. Nossa, nem... E o foda é que eu não vejo vocês, né? Exatamente. Só consigo ver vocês a hora que eu... Consigo carregar minha energia. Você carrega a energia assombrando os paranóis. Isso. Tá com seu código? Eu vou te tesourar, eu vou te tesourar. Usando hack. Se o bicho aparecer aqui, eu vou correr pra cima de você. Apareceu, filha da puta. Vai tomar no cu. Caralho, eu apareço na minha cara, moleque. Na minha cara, senhor. Nossa, mano. Eu vou fechar isso aqui, na moral. Ai, caralho. Por isso, Oscar? Ah, puta que pariu, mano. Tá difícil, velho. Se fosse na vida real, eu nem ia conseguir correr. Que é o peso da merda, da cueca. Eu ia fazer peso. O André deu um grito, eu não sabia pra onde correr. Eu corri pra cima do Dead, velho. O pior é que eu passei do lado de um. Eu não sei por que que não pegou, cara. Ô, Vinícius, qual o monstro você acha mais interessante? Eu? Interessante ou assustador? Interessante e depois o assustador? Tá, interessante. Eu gostei desse novo. Porque antigamente as armadilhas do jogo eram meio que inúteis. Tipo, não inúteis. Qual que é esse novo? É o Fallen, qual o Dead tá jogando. É o Anjo. Isso, ele foi colocado recentemente. Entendi. E o mais assustador é um que não apareceu ainda em vídeo, que é a Mary. Ah, aquela menina. Isso, aquela menininha do Capiroto lá. Eu sinto aquela menina. Tem que abrir esse copo aqui, alguém tem que pegar a senha dele. Ah, será que a Sire não tava? Caramba, que susto, Vinícius. Não sei, eu acho que eu não peguei nada não, gente. Ah! Já foi? Tô vendo, ele vindo atrás de mim. Não vai ficar parado aí não, hein? Ai, pelo gol, vem. Filha da puta! Pega meu corpo ali, rápido. Pega no meu corpo. Ai, que delícia, cara. E uma coisa também, eu queria agradecer ao pessoal da Ninehead Studios, que é a desenvolvedora do game. Eles forneceram keys pra gente poder gravar e tal. A gente entrou em contato com eles. Foi bem legal isso daí. Então, valeu aí, pessoal da Ninehead Game Studios. Vale lembrar também que eles são brasileiros, né? Exato, bem lembrado, Vinícius. Esse game aqui é brasileiro, ele tá na Steam. Você lembra o preço dele, Vinícius, mais ou menos? Ai, eu não sei, cara. Uns 36, se eu não me engano. Por aí, se eu não me engano, é uma coisa assim. Eu sei que tava em promoção esses dias, foi do Halloween. E vale a pena, cara. Eu, particularmente, não tinha ideia de como que era. Eu tinha visto o vídeo só. Mas, depois que eu joguei, cara, eu falo, é muito divertido. Cara, Vinícius. Jogo massa, Deus. Peraí, Vinícius, sai da frente. Ai, meu Deus, ele tá aí. Ai, tá lá, ele ali, velho. Sai daí, caralho. Ai, se foder, monstro. Chegou eu, mas a minha visão ficou escura, velho. Pega as paradas do meu corpo, Vinícius. Não, não tava lá. Tem que voltar lá no André rápido, mano. Tá com ele. Tem que pegar as paradas do meu corpo. Vai agora que ele tá noob. Mas que ele tenha vindo o muro. Nossa, isso. Isso, isso. Tá certo? Meu Deus. Olha pra trás. É ele ali, ó. Ui. Vem cá. Ah, velho. Consegui, matei todo mundo. No último ano. Não pode ser. Eu corto o Vick aí, mano. Só noob. Porra, velho. Eu achei que era uma chave só, velho. Antes de ver que era duas. É isso aí, então, galera. Valeu. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilha a favorita. Deixa o seu curtir aí embaixo. Além da sua sugestão pro próximo play ano. É isso aí. Valeu aí pro Vick, o Scorpion e o André por ter participado aí com a gente. Tá certo. É isso aí. Então, valeu e falou, pessoal. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL